Vamos, que lugar é esse? Pode soltar, vai lá! Lia mandou pra nós! Que lugar é esse? Você conhece a cidade? Olha que bonito! Nossa, que prédio bonito! É aqui? E eu não sei onde que é. Nossa, bonito mesmo, hein? Gente, que lugar bonito! Olha o tamanho da janela! Você conhece esse lugar? 25, 34, 1, 2, 3, 4, que lugar é esse, gente? É aqui na cidade de Piracicaba. Hã? Você conhece esse lugar? 25, 34, 1, 2, 3, 4, eu quero saber se você sabe que lugar é esse. Quem mandou a foto foi a Lia? Pode ligar pra nós! 25, 34, 1, 2, 3, 4, ou pelo WhatsApp 991, 4, 1, 10, 48, o nosso quadro é que lugar é esse? Que lugar é esse, gente? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei que lugar é esse. Você sabe que lugar é esse? Hã? 25, 34, 1, 2, 3, 4, que lugar é esse? Eu quero saber se você conhece esse lugar. Que lugar é esse? Participe conosco! E aí, Maria, você sabe de que é, Maria? Hã? Olha que beleza essa Ana, rapaz! Você vai responder daí? Você vai fazer daí? Ela vai fazer daí, se é o lugar ou não. Olha lá, que lugar é esse? 25, 34, 1, 2, 3, 4, vai Maria, diga! A gente fala do jeito que a pessoa que mandou a foto manda pra gente, né, Ana? É isso? É isso, é isso! Confere! Confere! A Rose, ela diz que esse lugar é a Igreja Assunção na Rua Boa Morte. A Boa Morte? Igreja Assunção na Boa Morte? É, Ana? Você quer massagem? Eu faço massagem em você. Ana, escolar, vamos tratá-la bem. Vou colocar que ela tá estressada. Ana, mas a gente trata você bem, vai, seja sincera. Trata você bem, né, Ana? Olha que sacanagem. Trata você bem, Ana! Ana, é o Colégio Assunção, onde que é, Maria? Boa Morte. Hã? Na Rua Boa Morte. Rua Boa Morte? É ou não, Ana? Diga! É ou não? Não! Não é! Ih, Rose, não é! Atendeu o telefone. Alô, boa noite. Oi? É o Neto. Oi? É o Neto que tá falando. Tô falando com a senhora na TV e pelo telefone. Tá vendo, Ana, sentada? Senta aí, Ana. É. Tá vendo você... Tem... É, olha, ela falou hoje não vai ter telefone. Tem. Tem, porque daí eu atendo e vou passar a senhora pra Ana agora, entendeu? Eu faço questão de fazer isso. Pera um pouquinho, só vai falar... Pera aí, só vai falar com a Ana. Ela quer saber que lugar é esse. Fala com ela, Ana. Olha lá. A Aninha. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Que lugar é esse aqui, ó? É um prédio lindo, hein, gente? Eu não sei onde é. Vocês sabem onde é? 25, 34, 1, 2, 3, 4. Que lugar é esse? Vai, Maria. O Adriano, que mandou a janta boa lá, a galinhada, falou que é ali na Rua do Rosário, perto do Hotel Nacional. Será que é isso? Ela tá falando também no telefone? Ela tá falando do Rua do Rosário? É? Quer pôr ela aí no ar? Eu falo com ela também pra ela falar? É. Não, o Bruno aperta lá, aperta aí, Bruno. Fica tranquila aí, Ana. Fica tranquila, Ana. Fica tranquila, você é a chefe. Fica sentada na sua poltrona. Pronto, Brunão? Vai lá. Vamos atender. Alô? Alô, boa noite. Alô? Alô? Ih, Ana, sem você lá no bairro, né, Ana? É, tem a função de você. Aí, agora foi. Alô, boa noite. Ah, caiu. Ela falou que era onde, Ana? Rua do Rosário. É a Rua do Rosário ou não? Tcharam, Maria, Ana, Escolástica. É a Rua do Rosário ou não? Não sei não. Nossa, o que foi? Tá difícil esse lugar. Você sabe o que a minha avó falava assim? Nunca sente de costas pra uma porta. Minha avó falava isso. Nunca sente de costas pra uma porta. Que medo, porque... Que de repente alguém pode aparecer atrás dessa porta. Minha avó falava isso pra mim. Nunca sente de costas pra uma porta. É a Rua do Rosário, menina? Responde. Tcharam. Rua do Rosário. É a Rua do Rosário? Ela não sabe. Não é a Rua do Rosário. A Ana também não sabe. A Ana não sabe o que é. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Que lugar é esse? Vai, Maria. O Paolo. Oi, Paolo. O Paolo mandou uma janta boa aqui também, né, Paolo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caprichou, Paolo. Agora deu uma... O Paolo tá falando que é no Dom Bosco do Centro, perto dos Frades. Hoje ele mandou uma janta bonita aqui. Olha! Olha que combinação. Arroz com linguiça temperada, pimenta e piracicaba agora. Ah, que beleza. Combinação perfeita, né? É comida francesa, Neto. Comida francesa, claro que sim. É a melhor que tem. Feito hoje? Restou D'Ontê? Feito hoje? Não entendi, Paolo. Mas ele falou que é lá no Dom Bosco do Centro. Será que é o Dom Bosco do Centro? Ana Escolástica. Sentada em sua poltrona como uma rainha. A verdadeira rainha. É ou não, Ana? É ou não é? Responda. Tcharam! Olha lá a caia dela. Acertou? Paolo acertou? Não, Paolo. A jantinha tá muito boa, mas não é esse local. Tem telefone? Bom, o Bruno coloca. Fique à vontade. Vai lá. Corra lá. Tem telefone. Será que a pessoa acertou no telefone? 25, 34, 1, 2, 3, 4. Fala, Maria do Carmo. Enquanto a Ana vai atender o telefone ali, a Vanessa... Oi, Vanessa. Ela diz que é o dispensário dos pobres na Rua do Rosário. Ah, será que é aquela mesmo que já falaram, né? Esquina com a 15? Será que é? Dispensário dos pobres, é isso? Dispensário dos pobres. Nunca ouvi ela falar. Deixa eu me dar. Na Rua do Rosário. Ana, Rua do Rosário. A Vanessa dizendo que é o dispensário dos pobres. É, Ana? É ou não, Ana? Eu ia fazer a pergunta. Olha lá a carinha dela. Quem não ouviu o que o Neto falou? É ou não, Ana? Ah, não. Não é. 2534, tem jeito de telefone? Tem telefone e tem mais participação. Diga, Maria, pois não? Tem mais, Neto. Eu já estou abrindo aqui do pessoal, tá? Que lugar é esse? 2534, 1234. Lugar bonito, né? Olha, detalhe, na parte superior é um crucifixo, certo? Provavelmente, eu acho que é uma igreja. É ou não? 2534, 1234. 2534, hã? Alguém sabe? Que lugar é esse? 2534, 1234. Marcelo está assinando. Você conhece, Marcelo? Esse lugar? Nem o Marcelo conhece? Nem o Marcelo conhece, gente. Marcelo Dabil, que está aqui com a gente. Que lugar é esse, hein? 2534, 1234. Caprichou a foto, hein, Lia? E a Lia tirou do alto essa foto, gente. Olha só que legal. Bem do alto. Gostei também. Eu não sei o nome da pessoa ainda que está me mandando aqui, que eu acho que é a primeira vez que ela manda, então já se perderam as conversas anteriores. A Maria Cristina, né? Maria Cristina. Ela diz que é o seminário São Fidelis, na Avenida Independência. São Fidelis, lado direito. Próximo da Santa Casa? Próximo da Santa Casa, é isso? Será que é? Vamos ver. Ana, é. Tem telefone também. Tem telefone também? Volta aí. É ou não é, Ana? O que você acha? Telefone. Volta aí o telefone. Muita pergunta para você, né, Ana? Desculpa, está meio confuso aí. Volta aí, ó. Espera aí. A Sandra que escreveu, Maria? Maria Cristina. Maria Cristina. Espera um pouquinho. Vamos ver se a Maria Cristina acertou. Vamos atender o telefone também. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Célia, da Higienópolis. Oi, Célia. Tudo bem com você, Célia? Tudo bem e você? Está bom? Um abraço para a Maria aí. Obrigado. Muito obrigado, viu? Célia, você conhece esse local? Que lugar é esse, Célia? É o seminário, viu, Neto? Oi? É o seminário do SAD para baixo da Santa Casa. Ah, então é o mesmo lugar que a nossa amiga falou também. Avenida Independência. Eu acho que é. Célia, vamos ver se você acertou? Vamos ver com a Ana Escolástica, ela que tem a resposta. Quem tirou a foto foi a Lia. Anitta, Anitta. É ou não, Ana? Diga. É ou não? Analisa, Alisa. Analisa com seu óclinho. Lá do Titi Luiz, olha lá. Você vai dar risada. E funciona o óculos? Funciona. É? Aê, acertou. É lá mesmo, ó. Abre para nós. Beleza. Beleza. Obrigado. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado pela participação. A nossa amiga acertou. Olha lá, Centro São Franciscano. 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 Franciscano, tensão. Centro Franciscano de Espiritualidade, na Avenida Independência. E a nossa amiga também acertou. Como é que ela falou, Maria? A Maria Cristina acertou também. Que lugar bonito. Ela falou que é Seminário São Fidelis, na Avenida Independência. Acertou. O Paulo depois mandou que era ali na Boa Morte. Não era, viu, Paulo? Cristina também mandou aqui. Boa noite, Ana. Cristina está só mandando um alô, né? Também quem mandou aqui embaixo da Santa Casa. O Tiago. É lá mesmo. É, né? É, para baixo da Santa Casa. Ali pertinho da Santa Casa. Aqui quem é? Os Mair, na Avenida Independência, perto da Santa Casa. Também acertou. É ali mesmo. Que lugar bonito, gente. Depois o Adriano acertou aqui, né? Lateral da Santa Casa. Interrogação. Acertou, viu? É, ela é um pouquinho para baixo, né? É ali mesmo. A Lene também. São Francisco, lá. São Fidelis. São Fidelis, né? Será Seminário São Fidelis, né? É lá mesmo. Aqui a Miriam. Casa dos Postulantes, na Avenida Independência. Você sabe que um pouquinho para cima da Independência, o lado direito, também tem ali, né? Não é aquele prédio lá. É o que fica para baixo da Santa Casa. Quem está subindo do Teatro Municipal, ele fica antes de chegar na Santa Casa. Olha. Ah, é? Não sei também. Achei que fosse aquele do outro lado da Avenida, lá. Então, mais para frente. Que fica o... É o que fica para baixo, né, Aniá? É o que fica para baixo. Que o Frei Maurício fica lá. O Frei Maurício mora lá. Exatamente. É o lar do Frei Maurício. Exatamente. Ah, muito bem. Tem mais participação. Quero agradecer, hein? Muita gente participando, mas fica ali mesmo. Quer participar do Que Lugar É Esse? Tira uma foto de um lugar legal da cidade, que nem fez a Lia. Manda para nós no WhatsApp 991-411-1048. E você vai trazer essa oportunidade de a gente brincar aqui com a população e mostrar os lugares bonitos da cidade. É o quadro Que Lugar É Esse? Música